Música Pode acreditar que amanhã vai ser tudo bom Popatiradentes, depois baixada Santista Vou aproveitar e acender um verde do bom Mas o Zé Polvinho fica um doido em finita Quer saber, da onde vem tanto dinheiro É a marca o corpo dentro das fontes Vão dizer, que apesar de ser artista de coroa Acelera na avenida Quer saber, da onde vem tanto dinheiro É a marca o corpo dentro das fontes Vão dizer, que apesar de ser artista de coroa Acelera na avenida Vai, já é, vai, já é contramão Tudo normal, todo loucão Sempre com minha humildade Porque minha humildade me tirou do chão Entrega os pontos, joga as cartas Tipo aquela de fogão Firma que é milionária Só tem mercenária querendo Vai, vai Firma que é milionária Só tem mercenária querendo Pode acreditar que amanhã vai ser tudo bom Compartir a dance, depois baixar da Santista Vou aproveitar e acender um verde no bom Mas o Zé Polvinho fica um doido em finita Quer saber, da onde vem tanto dinheiro É a marca o corpo dentro das fontes Vão dizer, que apesar de ser artista de coroa Acelera na avenida Quer saber, da onde vem tanto dinheiro É a marca o corpo dentro das fontes Vão dizer, que apesar de ser artista de coroa Acelera na avenida Vai, já é, vai, já é contramão Tudo normal, todo loucão Sempre com minha humildade Porque minha humildade me tirou do chão Entrega os pontos, joga as cartas Tipo aquela do chão Firma que é milionária Só tem mercenária querendo E não vai, vai Firma que é milionária Só tem mercenária querendo E não... Faça, faça, sessis e cavum que ponto não Que as piranha se derrete Anderson Sávio e MK Tá fechadão aí, moleque